Música Sinal amarelo aceso. A maior manifestação das duas últimas décadas aconteceu no dia 17 de junho, onde na maioria das capitais brasileiras houve uma organização de passeatas iniciadas pelo aumento da passagem de ônibus, mas foi deflagrado em todo o Brasil, mesmo nas áreas onde não ocorrem esses problemas, por insatisfação popular. A sociedade que estava aparentemente apática, principalmente o jovem da geração da internet, vem às ruas pela primeira vez, de uma forma mais organizada, demonstrar a sua insatisfação. E daí vem a insatisfação com a segurança pública, com a saúde, com a educação, com a corrupção no Brasil de uma maneira generalizada. As instituições públicas funcionam, mas apresentam problemas, avarias sérias. A justiça lenta o Congresso Nacional com problemas de corrupção e desmandos, julgamentos não cumpridos de políticos brasileiros. Enfim, há uma insatisfação generalizada. A luz amarela acendeu. Cabe analisar o que esses jovens estão colocando na rua. Partidos políticos, zero. Zero aos partidos políticos. Eles estão falidos, praticamente falidos. As instituições estão em colapso. Então é preciso fazer uma análise bem profunda da sociedade, em véspera de Copa do Mundo. Um evento que acabou gerando uma insatisfação maior pelo volume de investimentos feitos em estágios de futebol e infraestrutura para receber o futebol mundial. O jovem da internet, aquele que aparentemente, politicamente analfabeto, que estava apático à margem das discussões políticas, veio mostrar a sua insatisfação. E com ele, muitas pessoas mais velhas, que passaram por momentos diferentes na história política do Brasil, vêm mostrar a sua indignação. É lógico que não se pode admitir os excessos. E os excessos sempre acontecem dentro desses movimentos. E é muito importante que a sociedade possa fazer uma distinção, pegar o que é de bom desse movimento, mostrando essa indignação para as reformas necessárias que precisam ser feitas no aparelho do Estado, mas identificar aqueles pontos que são nocivos ao próprio movimento, que são os pontos de baderna, que causam estragos, vandalismos e que precisam ser coibidos por uma polícia especializada, identificando aqueles elementos que usam os movimentos, como o avanço em caixas eletrônicos, um quebra-quebra, saques, e a destruição da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Muitas manifestações pacíficas que acabam sendo maculadas com a ação dessas pessoas que acabam usando esses movimentos. invariavelmente isso acontece e que precisa ser bem orientado pela máquina do Estado. O recado das ruas está dado. Resta a sociedade, as autoridades, os poderes constituídos analisarem o conteúdo dessa mensagem e fazer o Brasil melhorar. Melhorar.